Este ano a região Centro-Sul Alentejo foi a escolhida para receber o RoadSkills 2018. Estamos na cidade de Beja que durante quatro dias vai albergar cerca de 400 concorrentes vindos de todas as zonas do país. Este é um concurso que, como já disse, concorre 400 concorrentes em 40 áreas diferentes. São quatro dias de competição, de segunda a quinta-feira, onde cada concorrente terá de ultrapassar determinadas provas que posteriormente serão avaliadas pelos jurados. Há jurado para cada uma das profissões individualmente. São quatro dias de muito trabalho, de muito esforço para serem os melhores dos melhores. Tudo isto acaba na sexta-feira, em Sims, com a entrega de prémios, apurando os próximos a ir para o Campeonato Europeu das Profissões na Hungria.